Este cinegrafista trabalha hoje em Criciúma, mas passou boa parte da vida no Morro do Caeté, no bairro Oficinas. Hoje, resolveu de forma voluntária e com auxílio de amigos, realizar um sonho de mostrar a crianças de 8 a 12 anos, da escola Faustino da Luz Patrício, que os desejos delas também podem ser realizados. Eu precisava trazer essas crianças, que eles tivessem um objetivo de vida, um sonho, e mostrar para eles como executar esse sonho. Para a diretora, o projeto Esporte Clube Caeté 38 anos foi bem-vindo, e desde o início das atividades, as mudanças no comportamento das crianças já foram sentidas. Por entender da seriedade, da competência, do comprometimento que tinha o trabalho, a gente abriu as portas da escola e não se arrependeu de ter feito. Durante três dias, profissionais de imprensa estiveram com as crianças, falando as experiências de vida. Nesta sexta-feira, o apresentador do Canto da Viola Sul, Adriano Marçal e a Ananzinha Solange, conversaram com elas. Colocando para eles, não importa o tamanho do sonho, mas que é possível realizar. Eu tive vários sonhos, consegui realizar vários sonhos também, e dizer que para a gente, a gente se sente realizado também, em poder estar participando desse evento social. Para a Bressan, valeu a pena. No dia 11 de setembro, a gente vem fechar o colégio aqui, fazer um cinema dentro do colégio, e trazer toda a comunidade. O pessoal vai vir e vai assistir esse documentário, onde a minha equipe, em parceria com as crianças que fizeram esse projeto, desenvolveu. Para as crianças também. É algo que é, como assim dizer, é muito interessante para a nossa vida, para aprender. É muito importante, interessante também, porque é um aprendizado novo, a gente aprendeu sob câmara. Interessante, Cepião. Achei interessante, achei legal e importante. É muito interessante sentir os outros, ajuda, podia ter escolhido outra escola, mas veio aqui na nossa.